Tá sem sangue no nariz? Não, pode, pode, pode ficar de boa aí. Aqui não tem nada não, mano. Ei! Ô, Felipe. Nossa, mano. Que que é isso aqui, mano? Nossa, viado, eu peguei, mano. Será que foi isso que... Ô, mano, você pegou essa merda, Felipe? Ah, mano, esse dinheiro... Nossa, cara, tu pegou isso aqui, Felipe? Nossa, mano. Ô, viado, você pegou isso aqui, viado? Você pegou tudo? Tem mais aí? Fala, galera do YouTube. Os caçadores paranormais voltaram. Eu sou o Jordi e bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Aqui comigo, Felipe. Fala, galera. Galera, rapaziada, sexta-feira, quase, quase véspera de Natal. Antecipadamente um Feliz Natal pra você. É o seguinte, turma. A gente hoje veio na trilha da Macumba. Por que a gente escolheu vir na trilha da Macumba? Pelo seguinte, pessoas vêm nos relatando que o local aqui parece-me que eles deram uma limpada. E mesmo assim, pessoas estão vindo fazer trabalho aqui dentro. Qual que é o intuito hoje? Hoje é sexta-feira, dia de trabalho. A gente quer vir aqui pra filmar que tipo de trabalho, o que essas pessoas fazem. Porque dizem que hoje, nessa sexta-feira que antecede o Natal, dizem que é um dia que eles procuram fazer umas macumbas mais pesadas, sabe? Algo mais forte. Tipo, algo diferente que o pessoal não tá acostumado a ver, sabe? E qual que é a ideia do vídeo de hoje? A gente filmar e ir embora. Não vamos mexer em nada, não queremos entrar em confusão, não queremos entrar em atrito. Só queremos fazer... É que a última vez que eu vim aqui deu ruim? Deu ruim. Galera, a gente veio aqui nesse local pra ver se a gente acha algo diferente, coisas que... Escutou? Mano, galera, se vocês soubessem o medo que eu tô, mas é esse medo que nos motiva cada dia mais em fazer vídeo. Galera, é mais ou menos esse que é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem do conteúdo. Sexta-feira, praticamente véspera de Natal, a gente vai entrar nessa trilha e vamos ver o que a gente filma pra vocês, fechou? Turma, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. Vai lá e se inscreve, você não paga nada. E nisso você vem somar junto com a família Caçadores Paranormal. Deixa o seu like e tamo junto. O canal do Felipe tá no primeiro link na descrição. Vai lá e se inscreve pra dar essa força, fechou? Fechou? Galera, tem um cachorro aqui perto. Então, antes de iniciar o vídeo, vamos averiguar. Sem mais enrolações, partiu pra mais uma. Investigação Paranormal. Ajustar as lanternas, né Felipe? Isso aí. Vemos de moto, né? Galera, a gente veio de moto hoje. Pense o barro que a gente enfrentou com essa motinha, mano. É guerreira? É, cara. Os equipamentos, galera, tá aqui. A gente tá sem carro aí. Quando você é um acidente, esse dia voltando uma lenda. Acabou estragando o carro do Felipe. É. A gente tá de motinha. Se estragar a motinha... Tem uma pé. Mano, mas dá pra ver que o trator que passou aqui acabou com tudo, né? Acabou. Ó, galera. O pessoal falou pra nós que um trator entrou aqui, ó. E limpou tudo, ó. Como vocês podem ver, ó. Limpou tudo, ó. Tá um clima estranho, né, mano? Olha a sujeira que tinha aqui, mano. O resto de coisa, olha aí. Muita sujeira. Muita sujeira, mano. Tinha um trabalho grande, cara. Passar o K2. Mano, já vi claridade de vela lá embaixo. Já? Uhum, já. Ah. Quer ir na minha frente? Pode, senhor. Vai. Como é que tá o K2? Estourando. Como sempre, foi legal. Cheiro ruim, né, Felipe? Não, cheiro. Ó, galera, o K2. Tá. Por aqui, ó. Reto aqui, ó. Já tô vendo uma lá, ó. Ó, o K2 estourando. Ó, o K2 estourando. O K2 estourando na mão que eu vi. É bom nem filmar esse negócio, cara, porque daí o pessoal acha que nós vamos mexer e fica xingando, mano. Só filmar, só. Fazer o nosso trabalho. Olha lá, galera. Lito de bebida, né, Felipe? Lito de bebida, né, Felipe? Mano. Ó. Entrou um bicho na minha boca. Entrou um bichinho na minha boca. Cara, eu fiz surdo de um lado do ouvido, mano. Isso não é coisa boa, Felipe? É, né. Felipe, eu escutei vozes aqui, Felipe. Eu escutei vozes aqui. Eu escutei vozes aqui, ó. Você escutou? Tipo um opo. Meu Deus, eu também escutei o barulho. Tem alguém aí? Espere aí, Felipe. Pá, boa noite. Tem alguém aí? Cara, que mata fechada, velho. Fechada e esse carreiro aqui que é sinistro, mano. É sinistro esse negócio, cara. Olha, Felipe, que sinistro, ó. Aquelas macumbas, paga pra você ver. Olha. Parece que eu vi um... Algo no meio, né? Não, parece que eu vi tipo uma luz, sabe? Uma lanterna mirando em nós. Me deu a... Me representou, sabe? Vai. Nossa, olha aí o tamanho disso. E é aranha, viado. Ó, galera, o que a gente passa vindo gravar no mato. É armadeira? Parece que sim. Ó, galera, que chega a ser bonito o bicho, mano. É daquelas armadeiras. Olha lá, mano. Aquela impressão minha ou tá bem no meio do caminho? Tá, bem no meio do carreiro, mano. Nossa, bem no meio do carreiro, mano. Nossa, aquela tem cachaça, tem sal grosso. É sal grosso aqui, mano? Felipe, você tá vendo o que eu tô vendo? Cara, eu fiquei parado olhando. Cara, é dinheiro, velho. Dinheiro? Nem mexe em si, mano. É dinheiro assim, ó. Galera, é dinheiro ali, ó. Uns massa de dinheiro, mano. Quem que veio põe... Mano, quem que... Cara, é dinheiro. Vem que vê, mano. Dinheiro, Felipe. Nota de 20, de 10. Nota de 5. Ô, mas é um bolinho, viado. Mano, aqui tem uns 2 mil reais em dinheiro que mais. Eu acho. Pelo tamanho dos bolinhos. Cara, é bastante dinheiro ali. É bom nem pegar, mano. Pula. Pega não, mano. Viu? Ou você quer rachar esse dinheiro? Que não, né? É pecado, mano. Não é que é pecado. É, isso aqui tem um dono, mano. Ó, isso aqui, na verdade, funciona pra quê? Tipo, a pessoa tá agradecendo, talvez, ou agradecendo, ou pagando uma promessa por ter sido dinheiro, sabe? A pessoa pediu riqueza. Agora tá na hora de vir cumprir o prometido. Esse negócio não dá pra pegar, não, mano. Deus me livre, viado. Vamos filmar ali? Não vai pegar esse aqui, mano. Deus me livre pegar dinheiro, cara. Você sabe que dinheiro em trabalho não é bom, mano? Não, tudo dá. Deixa quieto, mano. Cara, olha que riozinho macabro, gay. Pô, vem aqui. Um dia eu vim aqui, mano. Eu tinha uns trabalhos ali, ó. Tá aí? Aham. Nossa, uma lojezinha, né? É, uma lojezinha. Na verdade, o pessoal vem fazer trabalhos aqui pelo seguinte... Água corrente, né? É nascente aqui. Isso aqui é uma nascente? Aham, sai de baixo e dá do barranco essa água aí. Ela sai de dentro do barranco. Tipo uma caverna lá em cima, aham. Ai! Vou passar o K2, mano. Ó! Estourando dinheiro. Você que... A entidade que veio receber aquele dinheiro tá aqui? Ó, Felipe. Não passar uma vela, apagou lá. Tinha cinco velas, agora só tem quatro. Ó, Felipe. A entidade que veio receber esse dinheiro está aqui? Tá dando sinal, mano? Tá. Ó! Fui eu. Que medo, mano. Tô vendo a movimentação lá, mas o que é vela? Lá em cima? É, não sei se é. Ó! Seus milímetros. Passa longe de si, Felipe. Nem olha. É bom nem olhar nesse dinheiro, irmão. Felipe, vamos? Viu? É bom nem olhar praquele negócio ali, cara. Não é bom nem mexer naquilo, né, Felipe? Não, não é. É, o que não é pra nós, mano. Não dá pra nós mexer, tá ligado? Tá ligado? Não digo se eu estivesse passando necessidade, mano. Passando fome, tá ligado? Mas graças a Deus, né, mano? Deus me livre. O que foi? Esse cara caiu? Você tá bem, Felipe? É. Olha, mano. Ow! Você tá bem? Tá de boa? Ow! Quer descansar? Ô, Felipe, senta, mano. Senta, mano. O que que você fez, mano? Ow! Para aí, para aí, para aí. Senta aí, senta aí, senta aí, senta aí. Se encosta aqui, Felipe. Ó, ab, escuta. Só senta aqui, ó. Senta aí e se escora aqui, ó. Senta aqui, ó. Senta aí e se escora, mano. Só se escora aqui. O que que aconteceu? Hã? Pega a tua lanterna aqui, ó. Isso que é água? Eu tenho água na moto lá. Ó. Eu tenho água na moto, mano. Tá sentindo sangue no nariz? Não, pode, pode, pode ficar de boa aí. Aqui não tem nada, não, mano. Ei. Ô, Felipe. Nossa, mano. O que que é isso aqui, mano? Nossa, viado, eu peguei, mano. Será que foi isso? Ô, mano, você pegou essa merda, Felipe? Nossa, cara. Tu pegou isso aqui, Felipe? Nossa, mano. Ô, viado. Você pegou isso aqui, viado? Você pegou tudo? Você tem mais aí? Isso mesmo? Ô, cara. O que que aconteceu, mano? Não sei, mano. Não deveria ter mexido. Por quê? O que que você pensou na cabeça eu pegar isso aqui, cara? Tô de cabeça. Mas você sabe o que você pegou mesmo? Mas por que que você pegou? Me explique. O que que aconteceu? O que aconteceu? Ah, mano, eu vi o dinheiro lá. Eu tô precisando, viado. Nossa, viado. O que que eu tô fazendo? Você tá precisando mesmo? Ou você pegou porque você viu que era dinheiro fácil? Ah, tá facinho, mano. Você viu o que aconteceu com o meu carro, mano? Não, mano. Mas o carro nós falamos que nós damos um jeito. Estragou a roda. Mano, nós damos um jeito, mano. Isso aqui não se faz, cara. Tipo assim, você pegou porque tava fácil. Não que você tava passando necessidade, né? Não, tô de boa. Mas tá facinho, mano. Viu? Eu sei que tá fácil, cara. Mas isso aí, olha, você passou mal, cara. Você tava levando um negócio, cara. É só ali, ó. Ô, rapaz, você só me espera aqui? Eu vou devolver isso aqui lá, mano. O que não é nosso, você tá ligado, né, mano? Deus me perdoe, cara. Eu vou levar isso aqui lá. Não, não. Fica de boa. Não volta mais lá, não. Senta aí. Senta aí. Vê se não deixei mais. Passou a moto lá na rua, Felipe. Ô, senta aí, mano. Senta aí, eu vou devolver lá. Senta aí. Tô com medo de vir gente, Felipe. Senta aí, eu já volto. Nós já conversamos. Eu vou devolver isso aqui, mano. Deus me livre, galera. O que ele tem na cabeça, mano? Pegar isso aqui. Galera, ele pegou tudo, galera. Tá repreendido no nome de Jesus, tá? Gente, não precisa ser aqui, não. Deus que me perdoe, tá? Cara. Deus me livre, mano. Cê tá bem, Felipe? Ô. Cê caiu? Cê tá bem, mano? Cê tá bem? Eu devolvi lá. Tá melhor? Tô com medo de cabeça. Eu tenho medo que eu não escondido. Oi? Eu não vou dar bem. Eu tenho medo de ouvir. Cê tá bem, mano? Cara, me deu um ruim na cabeça, viado. Mas é que não é pra mexer aquilo. É pra alguma entidade, mano. Nossa, cara. É pra alguma entidade pesada, cara. Essas coisas não se mexem, não. O que que foi? Quer ir embora? Viado, eu não sei por que tá mexendo aqui, mano. Tô escutando coisa aqui do meu lado, velho. Vambora, mano. Cê tá bem? Devolvi. Devolvi, mano. Vambora. Opa. Cê tá bem? Quer ajuda? Tem alguma coisa me perseguindo, cara. Capaz? É, mano. Cê escutou, mano? Ah, cara. Eu sei que tem alguma coisa. Cê tá bem? Cê tá bem pra ir embora de moto? Não, tô. Pai de boa, mano. Cara, eu fiquei fora de mim, mano. Pega os capacetes que tá escondido ali. Que eu vou funcionando a moto, mano. Vou sair daqui. Galera. O que ele fez foi errado, mano. Mas eu entendo ele, cara. É um dinheiro fácil, galera. Mas a gente não pode pensar assim. Né, Felipe? Eu te entendo, mano. Porque... É, eu fiquei fora de mim, cara. Que eu vi o dinheiro fácil. Eu vi o valor do dinheiro. É, vem aqui. Vamos terminar. Galera, eu entendo, Felipe. Porque, querendo ou não, era um dinheiro fácil, né, mano? Não, era um dinheiro fácil, velho. Aí, por ser um dinheiro fácil, eu entendo ele, mano. Ali, o que você chuta que tem ali? Você acha que tem uns mil reais? Eu acho que dá alguns pra mais, mano. É, tinha mais de mil reais, galera. Então, eu entendo ele. Qualquer um que passar ali, ou qualquer um que passar por aqui, ele vai levar, Cleitinho. Amanhã cedo, quando eu tiver com as velas apagadas, galera, eu sei que se passar alguém ali, vai levar o dinheiro. Não tem muito, sabe? Só que, tipo assim, o que não é da gente, é bom a gente nem mexer, né, mano? Conquistar cada dia. Melhor, mano. De repente tem que mexer, né? É, galera, é isso aí. A gente vai pra outra investigação, porque a gente vai fazer dois ou três vídeos hoje. Pra nós tirar uma folguinha no Natal, né, Felipe? Verdade. Fizemos um agora, estamos indo pra outra lenda. E se Deus abençoar, nós vamos pra outra lenda. Pra nós folgar sábado, domingo e segunda, galera. Porque trabalhar com o YouTube todo dia é cansativo. Fechou? Turma, Feliz Natal pra todos aí antecipado. Até os próximos vídeos e tamo junto. Com Deus. E é isso aí, é nóis. E aí